Não entendi os que faz por moda Faço pra colecionar de fato os versos foda Pra fazer valer minha vida e orgulhar quem me alegra Levando a bondade como regra Pra ser eterno sigo gravando minha voz E solto nesse vento, ela se espalha de acordo com os nós Então faça bom uso da palavra Que ela é a chave pra quem tem mente fechada Não sei se essa é a saída, às vezes o buraco é mais embaixo Corre pra tu não tomar um enquadro São várias verdades em um quadro O tempo fechou, mesmo sem estar no braço E o que cê vai decidir Quando o dia chegar Tu vai escolher me ouvir Eu não vou poder te olhar E o que cê vai decidir Quando o dia chegar Tu vai escolher me ouvir Eu não vou poder te olhar Obrigado Deus por esse dom que tem E testes de conseguir enxergar em volta e transformar isso tudo em rap Só quem quer muito é que consegue Tente não julgar aquilo que não conhece Também quero meu lugar ao sol Tô nessa jornada Tô nessa jornada Tanta merda no jornal Minha cabeça sendo bombardeada Vou te falar uma parada Vou te falar uma parada Ame com vontade E o que cê vai decidir Quando o dia chegar Tu vai escolher me ouvir Eu não vou poder te olhar E o que cê vai decidir Quando o dia chegar Tu vai escolher me ouvir Eu não vou poder te olhar